A ideia de desaparecer do planeta não foi bem vista pelas minhas amigas nem pela minha família. Eu perguntava-me constantemente quem realmente se importava comigo. Quando eu parei de usar as redes sociais, quase ninguém deu conta. A melhor coisa que eu fiz foi numa manhã de quarta-feira pegar nos trapos velhos e viver na floresta bem no meio do nada. Foram os melhores meses da minha vida. Sempre me senti sozinha. Nunca senti que me encaixava onde quer que eu fosse. Achei que ia desaparecer para sempre e o meu corpo nunca ia ser encontrado. Era o que eu mais desejava. Decar livre toda a ignorância, crueldade e o pior do ser humano. Drogas, mentiras e dor. Se Deus abandone este mundo, eu também a abandonaria. Quando o tanto chegou, eu senti que não estava preparada. O frio e a fome falavam mais alto. Então decidi voltar para a civilização e reorganizar. Enquanto caminhava em direção à cidade, quase me reparei na ausência de som. Era sempre tudo tão barulhante. Há alguns dias a caminhar e o sol aparecia e desaparecia. O frio era sempre muito forte. Na cidade, tudo vazio. E um carro na rua, ninguém de bicicleta. Entrei numa loja e peguei num casaco para me aquecer. Não havia ninguém. Estava tudo aberto. Computadores, caixas automáticas e iluminação a funcionar normalmente. Noutros lugares, completamente desligados. Não fazia ideia do que estava a acontecer. Decidi continuar a caminhar. Após muitos dias, esqueci de como. Durante todo o caminho, só vi máquinas a trabalhar, sempre automáticas. Cortadores de relva, aspiradores de pó. Máquinas agrícolas nos campos a trabalhar a terra. E na cidade, máquinas a limpar as ruas. Com beijos com piloto automático e aparelhos alimentados a energia solar a funcionar. Apenas a tecnologia sobreviveu ao que parece. Será que o mundo acabou? Será que finalmente o mundo está livre de dor e sofrimento? Será que Deus voltou e tirou toda a gente desse inferno? Isto significa que bilhões de bebês e crianças também desapareceram. Acho que após muito tempo sozinha, comecei a ficar paranoica. Como é possível? Todos os seres humanos desapareceram na face da terra. Vi a todos os lugares que conhecia. Não havia ninguém. Sinto-me solitária de novo. A sensação que sempre senti voltou. O que é que aconteceu com toda a gente? Eu só tenho perguntas. E pior. Não sei se tenho forças suficientes para ir atrás de uma resposta. Talvez nunca tenha saído de casa naquela quarta-feira. Talvez. Mas para mim não importa. Não importa. Triste e frustrada. No final seria só eu. Como se o universo tivesse pegado uma partida. Uma piada de mau gosto. Diz que lhe está sozinha. E recebi o que tanto quis. Tchau. 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 Tchau.